Galera, antes de essa sessão de peças pra vocês eu quero pedir uma meta cara, mil likes nesse vídeo cara, vamos quebrar essa meta aí cara, em menos de uma semana mil likes aí pra nós, porque eu tô trazendo muitos mods bacana, procuro a fundo os mods bem HD, modos bem atualizados, esse aqui tá 90% atualizado, então eu já peço pra vocês aí, adeus pra vocês like, porque o mod tá muito sensacional, muito top, valeu? Então bora pro vídeo. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Samusik Show, apresentação de peças aqui, dessa vez eu tô com um mod muito bacana do PES 2017, feito pelo, aí eu não sei de que país ele é, mas deve ser indonésio, do Ahmad Fatnone, velho, acho que é isso, Ahmad Fatnone parece, é um nome assim, tá em inglês e porque o mod aí deve ser a linguagem deles lá, né, país é em português, é em inglês, né, claro. É com o Gula-chan, thank you for playing after you, o AVB, o Avaiad 10, 4, come some back, acho que é isso, come back. Galera, então antes de iniciar esse vídeo, eu vou ler a palavra do Senhor pra vocês, que eu sempre leio aqui no início do nosso sessão de peças, vou ler aqui em Salmos 4, 8, que fala bem assim, ó, Em paz também, meditarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz, me faz habitar em segurança. Muita boa palavra em Salmos 1, um dos livros mais bonitos da Bíblia, tá aí pra vocês, mais um versículo da Bíblia. Vamos dar um toque pra continuar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá esse mod muito bacana, feito pelo, by Ahmad Fatnone, velho, eu acho que é esse nome, eu não sei pronunciar disso, é um mod PES 2017, PES 2017, pra vocês não estão inscritos, PES 2017, porque esse, a CUNAM é muito chata nesse requisito, né, cara, você colocar IPs, colocar download, tá lascado, meu amigo. Nível 19 pra vocês, dinheiro infinito, mas se você quiser tirar o dinheiro infinito, tá aí na descrição, sabe, está lá, tá na descrição também, beleza? Custa um dato aqui pra vocês, vamos iniciar, vamos pra primeira liga aqui, que é a liga deles, ela é oficial, aqui ó, a AFC Suzuki Cup, vamos dar uma olhada aqui, porque temos o Campo do, Cambódia, eu não sei que time é isso, nunca ouvi falar, nunca vi também, temos também o time da Indonésia, deve ser a seleção deles, não conheço também nenhum jogador indonésio, mas tá aqui, os ovários são muito baixos aí, pelo jeito eles foram bem realistas, não que o futebol dos caras seja ruim, cara, mas dá pra falar, entendeu, dá pra ver que o futebol dos caras não é essas coisas, entendeu? Tá aqui também mais um outro time aqui, que é o Malásia, tem também o Singapura, não, isso aqui são as seleções dos países asiáticos, eu acho, aqui também da Singapura, Tailândia, Tailândia que foi pra Copa, se eu não me engano, né, acho que foi Tailândia, ou foi Itálândia, eu acho que foi Tailândia, então assim, esse outro aqui é qual? Esse outro aqui já é Austra, Alcien, aqui tem o Brunei também, é o nome de um time também, lá de Said, de Hanli, todo mundo, tem o Laos, aqui também pra vocês, olha aí ó, Laos parece esse time, hum, Mianmar parece, Mianmar, 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 por favor, Mianmar, eu acho que é isso, quer dizer, né, tem Filipinas, o meu país, Filipinas, o país da Filipinas lá, ó, tem ó, tudo isso aqui é tudo meu país, entendeu, eu governo lá, aqui tem Timor-Leste, Timor-Leste, Maia, Nelson, Reis, ó, parece que é nome de jogadores brasileiros, cara, olha pra você ver, Fábio, AD, Filipe, Maria, José, Vidi, Henrique, caraca, será só brasileiros, cara? Timor-Leste, mano, se for brasileiro é muito sensacional, Vietnã pra vocês aí, ó, time vietnamista aí pra vocês, muito bacana e muito top, vamos dar sequência que eu vou continuar aqui embaixo, Indonésia Superliga pra vocês, tem alguns times aqui na Indonésia que a gente sempre viu, o nome deles dos times é sempre o Percibe, velho, Percibe, Percibe já aparece, Percipura, Pursa aparece, Perciua, é um nome muito doido. Vamos aqui, então, em Arema Cronos, eu não conheço, não acho que não deve ter nenhum jogador brasileiro jogando na Indonésia, cara, eu não sei, cara, eu nunca ouvi falar também, não procurei saber, tem esse outro time aqui da Indonésia, temos o Barito Putera, nossa, mano, que tem um cara do tal de Carlos Henrique, deve ser brasileiro, deve ser brasileiro. Temos aqui também o Bayakar FC, velho, eu acho que é isso, meu Deus, tem um brasileiro também, deve ser Thiago, Grecic O'Neiter, olha aí mais um time pra vocês aí da Indonésia, temos aqui embaixo o Madura, O'Neiter também, meio dura, O'Neiter, tem um tal de Pablo, deve ser brasileiro também, Mitra e não sei o quê, tem um brasileiro? Eu acho que não tem não, é, vamos dar sequência aqui porque o próximo time é o PSTNI, olha aí, Aldino, todo mundo aí, Romi, e eu não sei nem quem eu tô falando o nome, PSM Makasai, é bem melhor falar esse nome dos indonésia aqui do que falar aqueles nomes chineses, cara, pelo amor de meus filhinhos, viu, cara, Parcela Lamunga, parece Lamunga, aí Coelho, o que mais, Eon, Rodrigues e todo mundo aí, Persur, Seru, Sai, FC, Osas, Imot, Lua, todo mundo aqui, Mari, e é isso aí, galera, não sei se tá atualizado, mas tá aí, mas os caras da Indonésia, que os caras é foda em edição, viu, cara, me desculpa aí os brasileiros, me desculpa os gringos aí, mas a Indonésia é outro nível, cara, é outro nível, a maioria das coisas que a gente aprende no FTS de edição foi por causa deles, cara, os caras é foda, Perciba Balik, papá, papam, parece, Adriano deve ser brasileiro, com certeza, temos mais aí como Gley e outros aí, temos o tal de Persija Jakarta, acho que é isso, mais um mod pra vocês, mais um mod não, mais um time aqui, ó, Rodrigues deve ser brasileiro, com certeza, temos aqui então, Persipura, Jaiapura, nossa, mano, os nomes é todo doido, não tem brasileiro também não, mas tá aí o time marcando presença, temos aí o Pulsan Boné FC, mais um pra vocês, tem o tal de Tavares, Micheles, Vlad, entre outros, tem o Semen Paranga FC, também mais um aí pra vocês, eu não sei que time é isso, não conheço praticamente nada, e tem esse outro time aqui que eu esqueço o nome, mas tá aí, ó, não tem brasileiro, então, o tal de Gonçalves aqui, Mustafari, o nome desse time é, Shri Iwiz Jaya FC, ó, mano, me desculpem, eu não sei falar nada, mano, passando por mal, mal português, vou saber falar uma língua indonésia, o melhor link só que é a liga americana pra vocês, as locas estão todas mudadas, Stoke City, tem também New York City, todo mundo aí certinho, temos aqui então, na parte de cima, a heredição, que é a liga holandesa, a liga indonésia, as locas são todas mudadas, velho, tá muito bacana mesmo, a Jax pra vocês, olha aí, Finoide, muito top mesmo, tem um tal de casinha ali, não é aquele lá que foi, deve ter ido pra algum time brasileiro, né, acho que nem, não, tem aqui, ó, a liga indonésia pra vocês aí, a liga indonésia, liga da Escócia, Escócia não, holandesa, Lipe, La Liga pra vocês, Barcelona tá aqui marcando presença, Suárez, Messi, todo mundo aqui, ó, certinho, Alex Vidal, Pacão Cáceres, Marques, todo mundo aqui, temos também o Atlético de Madrid, certinho aqui, Gaitan, Grisma aqui, Correia, Gamero, Hernandes, todo mundo pra vocês, temos também o time do Real Madrid, marcando presença com Cristiano Ronaldo, Cavajal, Isco Cross, Ramos e muitos outros, temos também o time do Sevilla, Geovetic, Narcli, Iborra, Imbia, Imobile, todo mundo aí, temos também o time do Valencia, cara, olha aí, certinho pra vocês, já que não tá ali do lado, temos a liga italiana pra vocês, com o AC Mila, Associação Clube Mila pra vocês, Paca, Menezes, Luiz Adriano, De Jong, Deu Filofil, Bonaventura, todo mundo aí, temos também o time da Roma pra vocês, ó, Dzeko, Gervinho, ó, aqui temos também o Palermo, Napoli aqui pra vocês também, ó, temos a Odinesi, Torino, certinho pra vocês, deixa eu mostrar só a Juventus aqui também, com a Nova Logo, não sei se o Kitsch também é novo, o Kitsch conseguiu ser novo também, tá aí marcando presença também de balinha, é esquerda, não, é direita, é direita, esquerda tem que ser left, eu acho, left, acho que é isso, aqui Budesliga, cara, Budesliga pra vocês, Bayern de Munique, marcando presença também, convidar o Robin Lewandowski, Ribery, Rafinha, Boateng, Hummels, todo mundo aí, Borussia Dortmund também tá aqui, André Tchor, o Götze, o Frankfurt, aí certinho pra vocês, mais outro clube, Hamburgo também tá aqui, Hamburgo, Hamburgo de começo, sei lá, certinho. Aqui temos a Ligue 1, que é a liga francesa, Sait-Henheim, Sait-Henheim está aqui também, o Nantes, olha o Nantes aí, ó, marcando presença, Churrei, todo mundo ali, Olimpíade de Marcelo, o time do, nada mais menos que quem? O Cabelha Mito, Cabelha Mito, Diaby, Lucas Silva, todo mundo aí. Temos a Ligue 1, PSG, Paris, San Germano, Cachoviac, Lucas Moura, Cavani, Verratti, Matuidi, Ogeda, Gessé, Pastore e muitos outros, Tambouro ali também, certinho, mano. Temos a Ligue 1, Asmônico, deixa eu ver se o Jorge já tá aqui, deixa eu dar uma olhada se o Jorge já está aqui, acho que não tá, velho, não tá, tem o Carvalho, Cavaleiro, Rousseira, Cavaleiro, Traoré, Bruno Silva, Joach, Falcão, Berbatov, jogou muito no Manchester United, Berbatov, muito sensacional. Aqui em cima tem uma Sky Battle Championship, tá aqui, certinho, pra vocês o Banner Mulf, tá aqui o Banner Mulf, ganha de timaça aí, tem mais, Red, Red, sei lá, Red, temos a Ligue 1, Leeds Knight, para o meu amigo aí, nada mais menos que Anderson Moura, e temos aqui, ó, Fad Game, Fad Game 31 FC, talvez é o nome desse cara, né, que ele chama, ele chama Armando Fatoni, talvez esse aqui é o time do canal dele, cara. Muito sensacional, o link do canal dele vai estar na descrição, se eu encontrar, vai estar pra vocês aí, beleza? Viu, mais quatro anos de times eu vou mostrar pra vocês, Norwich, aqui Norwich City, sei lá como é que se pronuncia, temos aqui também quem? Wolverhampton, também tá aqui certinho pra vocês, o time do Mupro, no modo de carreira, tá super sensacional aquela série, temos também aqui, e é Bird FC, eu não sei se esse time foi ele que criou, ou é um time aí mesmo da Inglaterra, deve ser um time que ele criou, né, é um time que deve ser modificado. Aqui temos também o Watford com a logo de outro time, né, cara, tá errado aqui, a logo. Mas tá muito bacana, tá muito top, mano, o Monge tá muito sensacional pra vocês, tem o Debbie Coutrin também, tá aqui muito sensacional. Agora vamos pra Premier League, só esquecer de algum time que eu falei que eu ia falar aqui, me perdoem já, viu, me perdoem. Newcastle United, você já subiu? Por favor, me indiquem aí pra mim que você tá errando, o Newcastle aqui, então, acho que subiu, porque já tá aqui já na Premier League pra vocês. Temos também o Manchester United aqui também, temos o Manchester City de Gabriel Jesus, cadê o Gabriel Jesus? Tem que tá aqui o Gabriel Jesus, cara, essa sensação tá aqui, não, o Gabriel Jesus não tá aqui, mano, os caras não valorizaram o Gabriel Jesus, cara. Tá de brincadeira comigo os indonésios, viu, cara, eita caceta, viu, o Gabriel Jesus não está aqui. Lamento. Liverpool está aqui pra vocês, temos também o Leicester City também lá, tá aqui, Tottenham também tá aqui também, marcando preço, Sokolamela, todo mundo aí, West Ham também tá aqui, Paia também tá aqui, marcando presença, deixa eu ver quem mais, o Aston Villa, cara. E tem esse time aqui que é um tal de Becaza Oneiter, deve ser um time que eles quisem colocar aí, né, cara, pra poder falar que o time é bom, né, talvez a Cascada Inglaterra fez isso. Hull City, então, ah, logo lá desse time aqui da segunda divisão, é do Hull City, cara, ó, essa logo aqui é do Hull City. Vamos voltar aqui pra Premier League aqui pra vocês, ó, o Arsenal, cara, o Arsenal tá aqui, também o Chelsea também tá aqui pra vocês, que mais, cara, o Everton tá aqui, e também o Crystal Palace, mostra pra vocês o Crystal Palace aqui, ó, Crystal Palace aqui, marcando presença. Terminou, então, de mostrar a liga, games, mods pra vocês, King March, e vamos lá, então, jogar uma partida bem rápida. Entre, eu vou jogar, entre aqui, ó, vou jogar sabe o quê? Pra valorizar os caras da indonesa, eu vou jogar aqui, então, um time lá, vou jogar esse time, o time moleste, versus o que eu mais conheço lá, que é isso aqui, ó. Vamos lá, então, jogar essa partida pra não ser possível mais dentro do jogo, cara. Eu acho que deve estar muito bacana, os gráficos. Vamos dar uma olhada aqui, porque esses caras, eles capricham, cara. Eita, olha isso, mano, que estádio bacana, mano. Da começo do time que a gente está enfrentando, em vermelho, olha só, mas, nossa, mano, olha que mod, velho. Então, já vai deixando o like, mil likes, eu vou pedir também nesse mod. Mil likes também, cara. Vamos tentar bater essa meta aí, mais uma vez, mil likes nesse mod, que está muito bacana, velho. Eu sei pra caramba. Está muito sensacional, mod em full HD também, mod bem atualizado. Não está muito por cento, está 90% atualizado, beleza? Mas está muito até agora, um patch feito pelos caras. Olha os controles, mano. Olha o urge, mano. Olha o urge disso. Olha, mano, o FTS ali embaixo, no Newp. Mano, a jogabilidade está muito boa. A jogabilidade é nada, porque não muda quase nada, assim. Mas, mano, os gráficos disso, cara. Mano, sensacional esse mod, super HD, bem top, mesmo. Olha que drible eu dei no cara, mano. Deu uma caneta no cara ali, vou marcar um golaço agora, quer ver? Mano, o mod está muito diferente, cara. Eu estou conseguindo jogar aqui, eu estou jogando um mod do jogo meio diferente, gente, cara. Estou me sentindo um jogo mais leve. Eu sei lá. É, mano, mas olha o replay, o mod está muito sensacional. Olha essa bola, mano. Olha a bola, chuteira bem modificada, jogadores com skins reais. Tem uma parece que é algum jogador com a skin de Neymar. Deixa eu dar uma olhada aí para ver se é isso, viu, Ezbo? Olha, mano, está muito da hora, mano. Você não bugue e essa com o amarelão, com o vermelho e azul. Ficou muita hora esse mod bem bacana, bem full HD para vocês, beleza? Então, isso aí foi mais um mod feito pelos caras da Indonésia. Esse é muito top que eu resolvi trazer para vocês. O link do canal dele, o link do jogo vai estar na descrição. E é isso aí. Eu espero que você gostasse desse vídeo. Deixa o seu like. Até a próxima. Tchau. E a... Fui!